Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cheguei com vídeos de comprinhas, primeiras comprinhas de decoração para o ateliê, tá? Para o meu ateliê de unhas. Saiu domingo o primeiro episódio do Diário da Obra, então se você ainda não assistiu, por favor vá lá conferir. Viram vários Diários da Obra e eu estou muito ansiosa, principalmente pelo Diário de Decoração, que é o que eu mais adoro. E se preparem porque vem muita diquinha baratinha para vocês, tá bom? Bom, já vai se inscrevendo aqui no canal, ele já está chegando a 9 mil inscritos, eu estou muito feliz. Deixa o teu like e no final desse vídeo comenta aqui embaixo me dizendo qual foi a comprinha que tu mais amou, tá? Mas enfim, me acompanha também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Pinterest, tudo para a Andressa Oficial. Chega de blá blá blá, vamos para o vídeo. Como eu falei, esse vídeo vai ser de comprinhas, são as primeiras comprinhas para o ateliê. Eu fiz vários tipos de comprinhas, comprinhas de maquinário, de looks para usar no atendimento, de produtos, que agora eu só trabalho com produtos da Volia, Volia Cosméticos, né? Que são produtos, eu amo falar isso aqui, porque é essencial. Que são produtos hipoalergênicos liberados pela Anvisa, então é tudo certinho, tudo corretinho, pensando no bem-estar meu e principalmente das clientes, né? Mas enfim, vou compartilhar com vocês aqui agora algumas coisas de decoração que chegou. Falta muita coisa ainda para chegar. Tem também os móveis que a gente encomendou, então tem muito babado aí para compartilhar com vocês, tá? Fora também coisas assim que chegaram, tipo porta, vaso sanitário, armário de banheira, essas coisas eu não vou compartilhar aqui nesse vídeo, claro, né? Vocês vão ver aí nos diários da obra ao longo do que eu for postando, tá? Enfim, começando com a primeira comprinha que eu fiz para o meu ateliê. Eu até compartilhei nas redes sociais, peraí. Eu estava vidrada querendo um lustre, aí eu comprei dessa marca aqui, Marre Luz. Iluminando com elegância. Comprei dois, dois lustres, tá? Que são para a recepção, minha recepção é bem grande. Ela é 6x3, gente. Nossa, eu estou muito descezada para compartilhar tudo com vocês, mas enfim. Eu escolhi esse modelo aqui. Olha que lindo que é. Escolhi esse modelo de lustre. Um charme. Lindo, né? Ó. Aí, eu deixei o outro. Esse aqui, ele não vem assim, tá? Esse aqui foi eu que já montei ele, tudo bonitinho e tudo mais. Porque eu estava curiosa, eu queria ver como é que ele ficava. Mas ele vem assim, ó. Ó, ele vem assim, todo embrulhadinho, bem embrulhadinho para que chegue tudo certinho. Eu achei um cuidado muito grande assim da empresa, eu amei. Porque ele vem todo, é, todos os cuidados. Ó. Ele vem dividido em saquinhos, né? Os pendentes por cada tamanho, né? Os pibricalhos que ficam ali no lustre. Vem a peça principal. Ó, embrulhadinha. E vem, né, o que prende no teto, tá? Então, é assim que veio os lustres. E eu super, super, super indico para vocês, tá? Vou deixar o arroba da Mariluz passando aqui na tela para vocês. Eu comprei no site da Magalú. Bom, a segunda comprinha que eu fiz foi no site Meu Rodapé. Eu queria muito dar ênfase a isso para vocês, porque eu estava atrás de uma decoração diferente do que se encontra por aí. Então, dentro da arquitetura, eu fui pesquisar tipos de decoração. Até que eu escolhi a neoclássica, né? Conheci a decoração neoclássica e eu me apaixonei. E alguns detalhes da decoração neoclássica são lustres, os boazeris nas paredes, os tons que se usa, né, na casa e tudo mais. Eu ainda não compartilhei a cor que eu vou colocar na parede do ateliê, que não vai ser rosa, não vai ser nude, não vai ser azul, não vai ser branca. Vocês chutaram aí tudo que foi cor. Nenhuma leitora minha, nenhum seguidor acertou. Mas eu vou liberar em breve para vocês, tá? Esse tipo de decoração remete muito, assim, a algo sofisticado, a algo chique. Então, era o que eu queria passar para quem chegasse no ateliê. Então, eu fui pesquisar sobre boazeris. Boazeris são molduras na parede, eu vou deixar a foto aqui na tela para vocês. Tem várias inspirações no Pinterest. E, enfim, eu vi lá, você pode fazer de gesso, de madeira, de cimento. E, nas minhas pesquisas, eu conheci o site Meu Roda Pé. Eles vendem rodapé, rodameio e rodateto de EVA flexível. EVA é um tipo de emborrachado, ele é impermeável, ele é autocolante, você mesmo consegue fazer. É super fácil de fazer. Então, eu disse, que massa, né? Vou comprar, vou testar. Já acompanhei eles há muito tempo e vi vários vídeos no YouTube. Enfim, vou mostrar para vocês aqui quais os modelos que eu escolhi. Para fazer os boazeris, é só comprar o rodameio, tá? Aí você consegue fazer os boazeris, tudo bonitinho e é super baratinho. Então, o rodameio saiu por R$6,70 e pouco o metro e o rodapé saiu de R$8,00 e pouco o metro, tá? Então, enfim, vou mostrar para vocês, peraí. Primeiro, eu comprei este pacote aqui, tá? Com rodameio. Você pode usar ele branquinho assim como vem, tá? E você também pode pintar por cima caso você queira. Eu vou pintar por cima, porque eu quero ele da cor da parede, certo? Ele é... ele tem uma fiquinha, tá vendo? Aqui, para você colar. E foi esse modelo aqui que eu escolhi. Não sei se vai dar para vocês verem bem. Ele é bem flexível, mas ele fica... Parecendo que é de gesso quando você coloca na parede. Ele fica perfeito, ele é lindo, gente. Sigam o Instagram da meu rodapé para vocês verem, porque é mara o acabamento disso aqui. Aí eu comprei primeiro esse pacote. Se eu não me engano, tem 50 metros de roda meio, tá? Isso é para o boazeris, como eu falei. Aí depois eu conversei com o Moreirinha e a gente decidiu fazer o rodapé também de EVA, tá? Que é mais fácil de colocar, é mais rápido, a gente mesmo consegue fazer. Então eu comprei mais metragem de roda meio e o rodapé também. Aí veio... deixa eu ver se eu consigo. Esse outro pacotão. Compramos esse aqui, tá? Ó, aí eu escolhi esse modelo aqui de rodapé, ó. Que ele tem duas coisinhas aqui. Ó como ele é lindo. Aí ele vai ficar tipo assim, sabe? É lindo. Esse aqui... Se eu não me engano, ele tem 5 centímetros de altura, tá? Então escolhemos esse modelo aqui e o mesmo modelo de blazeri, tá? Aí além disso que vem, eles mandam um kit de instalação que vem assim, ó. Esse vem no segundo pacote, tá? Vem todo assim embrulhadinho. Eu abri o que deu o meu primeiro pacote pra ver. Aí vem um estilete. Vem um manualzinho ensinando você a como usar. E vem dois... É... Gabarete. Eles chamam de gabarete. Que é pra você fazer o corte, tá? Aí eu não vou abrir não, hein, gente. Porque eu tô com medo de perder. Mas assim, quando começar o dia da educação que eu for usar, aí eu mostro pra vocês todo o passo a passo de como usar, tá bom? Menina fala de margem. Mas enfim, é porque eu gosto de deixar tudo bem explicado, tá? E por último, no Atacar dos Presentes. Foi a primeira que comprei no Atacar dos Presentes. Tem muita coisa ainda pra comprar lá. Comprei, ó, uma pasta. Que é pra colocar as fichas de atendimento. Fichas de anamnese, ficha de cadastro. Mano, tem sim garantia. Tava demorando. Tava demorando. Enfim, várias fichas aí. Eu coloquei nessa pasta, mas eu vou comprar muitas outras pastas ainda. Comprei essa plaquinha pro meu cantinho do café. Teremos um cantinho do café. Morena em escolher a xicrinha rosa, eu ia comprar com a xicrinha azul. Mas ele disse que era mais a minha cara. Não sei porquê, menina. Não sei porquê. Aí ele é em 3D, em alto relevo. Ele é lindo, maravilhoso. Pra colocar aqui no café. Esses dois potinhos. Pra botar biscoitinho e tudo mais. Também no cantinho do café. Comprei o cheirinho do ambiente do ateliê. Mas eu não vou mostrar aqui pra vocês. Foi essa surpresa. Depois eu conto. O cheirinho que eu escolhi e tudo mais. Eu ia dar um spoiler, mas eu não vou lá. A agenda 2021 pra fazer os agendamentos. Não só pelo computador. Mas eu sou dessas que fazem tudo manual. Eu venho os horarezinhos aqui e tudo mais. Comprei um planner. Planner é vida. Então eu comprei um planner também. E um caderninho pra eu fazer a organização. E assuntos do blog. Não era nem pataquinho, mas enfim. Então foi isso. Foram as primeiras comprinhas de decoração do ateliê. Tem muita coisa ainda, né? Pra acontecer. Tem muito mais compras pra fazer. Ah, nem mostrei pra vocês. Mas tem a cafeteira. Eu comprei a cafeteira no modelo Mini Mi. Da Dolce Gusto. Maravilhosa. Delícia. Que eu já tô até usando, inclusive. É do ateliê, mas eu já tô usando. Mas aí... No decorrer dos vídeos eu vou compartilhando tudo com vocês, tá? Eu tô ansiosa, sabe? Mas porque pro tour do ateliê é pronto. E principalmente o tour pela minha mesa de trabalho. Que a minha mesa vai ser show. Os maquinários novos, Luiz Incrível, Maravilhosa. Enfim. É muita coisa pra compartilhar com vocês. Grudem em mim. Se inscrevam no canal. Me acompanhem nas redes sociais. Instagram, Facebook, Pinterest. Tudo pra minha empresa oficial. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.